A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46. Naquele tempo disse Jesus à multidão, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, o homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas, quando encontra uma pérola de grande valor ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Os santos e santas foram pessoas que buscaram aquilo que valia efetivamente em suas vidas, foram pessoas que viveram na imensa alegria por terem encontrado o tesouro do reino dos céus. Hoje nós celebramos uma padroeira de toda a América Latina, Santa Rosa de Lima. Seu nome de batismo era Isabel, no entanto ficou conhecida como Rosa, devido a beleza do seu rosto, da sua aparência, e ela encontrou o seu tesouro. Viveu, portanto, uma vida de grande oração, de comunhão com Deus, uma vida de serviço aos mais pobres, uma vida de penitência. Tornou-se exemplo da vida cristã e uma vida marcada pela alegria. Alegria de servir, alegria de fazer o bem. Olhar para os santos e santas é descobrir que também nós temos o chamado de Deus a ir atrás do tesouro que vale, a reconhecer que nós temos à disposição aquilo que não passa. As coisas mais importantes da nossa existência são concedidas por graça da parte de Deus. É a palavra de vida eterna.